E aí, galera, aqui foi o Pira, e nesse vídeo a gente vai até testando uma sniper que muita gente me pediu pra testar, que é o Olho do Sol, o sniper do Osiris. Felizmente, eu peguei uma boa, umas semanas atrás aí, quando eu joguei uma vez o Osiris, a minha vez veio com o disparo inicial, maior precisão e alcance no disparo inicial do ataque, né, do pente. Mira e tiro rápido, que é o mais importante nessa sniper que você tem que ter, senão parece que demora muito tempo pra mirar. Então, esse aqui é essencial pra você ter essa sniper, carregada ocupada e de cano, estrela mesmo por forjada no martelo, que aumenta o alcance aí em troca de estabilidade e manuseio. Obra-prima de estabilidade e o mod da arma, obviamente, é o cabo de ícone. Contornosador, escolha de cavos aí, também, pra ficar toda dourada, fica mais bonita, eu acho, pode ficar toda dourada. De quem eu de novo vou estar usando a Vigília Aberta, eu já fiz um monte de vídeo com ela aqui, a minha tem tiro do risado, que recarrega e dá estabilidade quando você desliza, né, momento zen, causa dano com essa arma e aumenta a sua estabilidade, munição de alto calibre e mãos firmas HCS como mira, golpe de alcance e cabo de ícone como mod, de acarina como transador. Essas são as armas que eu vou estar usando aqui, espero que vocês gostem, e bora lá pro vídeo. Vou direto pra B, direto pra C, desculpa, nossa senhora, buguei, mente bugada, foda-se, o cara já tava esperando, sempre tem um amiguinho, cook lord, o cara de... Mano, eu tô muito foda-se, doido, né. Que que é isso, mano? Mano, olha a vida do cara. Ok, beleza, né, a gente não... O suporte do time simplesmente sumiu. Tava esperando alguém me ajudar nisso aqui. Complicadíssimo. Não, 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 não Eu mato, velho Ok, boa Hã? Literalmente me lendo na cabeça Mano, o que tá acontecendo com essa partida, velho? Difícil aí, amigo? Nossa, velho Se desce o trade, ia ser god Mano, eu não entendi como é que o meu primeiro e segundo tiro não pegaram Talvez tenha parada de invisível ali Literalmente só por causa disso Eita, porra Ah, meu Deus, corre Beleza, amigo Muito bom, hein? Mano, esses caras, velho Esses caras estão todos parados no final do mapa, velho Mas se eu conseguir ficar aqui, eu conseguir pegar o cara Não, né? Passa de bola ainda Tristeza Não tira, amigo Mano Ah, esse é o meu teammate, velho Só me define Tô morto Tô morto Mano Mano Eu quando vi um Beleza, né? Eu ia dar melee, ia dar outro melee Mas quando eu vi mais 30 Aí foi onde ficou triste Mano Mano, me ajudou Por Deus, velho Graças Adeus Alguém Tava calado ali Concentrado pra ver esse cara vir Mais um Mais outro Pegar a munição da amiga aqui, né? Simulou Vou usar o super pra não morrer Se não, né? Não como Volto aqui Ai, velho Os caras correndo aqui Aí Aí Ok Aí até eu corro, né, pai? Ah, mano Me pegou Que merda Mano, mas já tava a partida com pinça Ok, amigo Não tinha muito o que eu fazer ali Mano, olha Olha o meu teammate Olha o meu teammate O cara lá atrás dele E ele Só Foda-se Onde que tá os caras? Aqui um Missãozinho pra mim, né? Sempre bom Delivery de missão Vem cá, amigo Não Mano Eu vou embora Fala, vou tio Os caras foram embora também Vem Bom, né? É bom automático, né? Vem Mais um Pegar a munição daqui E vazar Esse cara tá vindo Ou não, né? Eu baito Mais outro? Ok Partida Bem Mais um Cadê o cara? Bora no cara E ali As vezes não mirim todo mundo ali, né? Tá mirim? Não, beleza Ok Pegar a munição aqui do amigo E Mano Ó Vem Ok Foi mais um Mano Mano Eu não queria gastar Se eu não bava Esse cara tava Quase na bava Não, na minha Perfeita Ok Vou otimente Não consigo Ficar ali Em cima Dali Mano Que tristeza Não tem mais bava Nossa senhora Porra Cadê esse cara? Não Não vi ninguém Alguém Não Bota a cara Por favor Multimate Inteligentíssimo Olha Essa zona do cara Não vai botar a cara Beleza Medo do seu corre Ok Beleza Ok Mais um Tem o cara aqui embaixo Dá o cara aqui no direito Não Não acertei Bora Multimate Ah Nossa Multimate Chegou tarde demais E isso que eu era Bora ver quantas kills Mano Foi uma partida Mano Foi boa É O foda de fazer review de sniper E Sniper aqui Só tenho duas balas Se eu gastar duas balas Tem que pegar mais Ou tô fodido Bom galera 40 kills 4 de KD Sniper 2 iris Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra assistir E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo